Olá amigas e amigos apaixonados por perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Logueira novamente e hoje atendendo alguns pedidos de vários amigos inscritos aqui no canal eu trago um top 5 de perfumes pois é fazia tempo que eu não trazia aqui para o canal uma seleção de perfumes e tendo em vista que o dia dos namorados se aproxima o vídeo de hoje é um top 5 de perfumes para o dia dos namorados antes de começar com a apresentação desses 5 perfumes eu queria pedir para que vocês apaixonados por perfumes não deixem de se inscrever no meu grupo do Facebook ele se chama perfume todo dia eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam acessar esse grupo de discussão de perfumes e pedir também para que vocês não deixem de curtir a página de mesmo nome perfume todo dia lá no Facebook é só colocar na pesquisa arroba use perfume todo dia dá uma curtida na página quem ainda não participa do grupo entra lá no grupo perfume todo dia isso vai ajudar bastante na divulgação do meu grupo da minha página e aproveitando essa sequência de pedidos eu queria pedir também para que você não deixe de se inscrever no canal quem já é inscrito não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações automáticas de recebimento dos novos vídeos isso também me ajuda bastante e para aqueles que já são inscritos como que vocês podem me ajudar continuar fazendo como vocês fazem prestigiando o meu canal é trazendo novos inscritos apresentando meus vídeos para os seus amigos isso com certeza vai ajudar cada vez mais o crescimento do canal André Nogueira bom sem mais delongas vamos começar com apresentação desse top 5 de perfumes para começar o dia dos namorados e na quinta posição C8 man da Carolina Herrera esse perfume tem resenha no canal eu vou deixar o link dessa resenha para que vocês possam assistir posteriormente o C8 man ou CH man da Carolina Herrera ele é um oriental especiado que foi lançado no ano de 2009 ele tem várias notas entre elas se destacam bergamota noz moscada notas amadeiradas as notas mais evidentes desse perfume para mim são as notas de açúcar couro e baunilha mas por favor não se assustem é um doce na medida certa o que dizer desse perfume perfume elegante sofisticado e bem elogiado então gente ótimo para essa ocasião posição perfeito para se usar nos dias dos namorados bom ele projeta por uma hora e meia duas horas e tem uma fixação entre 6 e 8 horas um perfume bem intimista para encontros perfume ideal para estar nesse top esse essa foi a quinta posição C8 man da Carolina Herrera bom na quarta posição 1 million Privé da casa Paco Rabanne esse perfume também tem resenha no canal eu vou deixar o link desse vídeo dessa resenha para que depois vocês possam estar assistindo esse 1 million Privé é uma madeirada oriental que foi lançado no ano de 2016 como assim as principais notas dele nós temos a tangerina sanguínea canela tabaco mirra e fava tonka uma bela nota de canela misturado com fava tonka um perfume assim delicioso ele é mais gourmand com uma vibe romântica ele nada baladeiro como o principal né o que é o 1 million tradicional esse perfume ele é ideal para encontros intimistas pois essa fragrância é bem sedutora bom perfume na minha pele projeta por duas horas e tem uma fixação em torno de 8 horas passando às vezes um pouquinho dependendo do clima bom gente esse foi o quarto lugar 1 million Privé na terceira posição L'Odissei Pour Home Intense da casa Issey Miyake esse perfume também tem resenha no canal eu vou estar deixando o link da resenha para que depois vocês possam estar assistindo nada de interromper aí esse vídeo gente continua comigo até o final por favor bom esse é o terceiro lugar perfume amadeirado lançado no ano de 2007 como assim as principais notas desse perfume tangerina temos o uso flor de lótus açafrão âmbar papiro benjoim âmbar gris gente esse perfume é mais dark com aspecto adocicado um aspecto abaunilhado ideal para temperaturas amenas outono inverno na minha pele o aroma dele é muito elogiado esse perfume deixa no ar um rastro maravilhoso fixação e projeção semiaque l'Odissei L'Odissei Pour Home Intense ele projeta na minha pele por algo em torno de 3 horas e tem uma fixação de aproximadamente 12 horas ou seja uma excelente fixação e projeção gente esse perfume extremamente sedutor romântico as mulheres adoram sentir esse aroma esse foi o meu terceiro lugar L'Odissei Pour Home Intense da casa e semiaque na segunda colocação Fierce da Abercrombie Amphite eu ainda não fiz a resenha individual desse perfume mas em breve eu vou estar fazendo a resenha dele porque assim gente perfume delicioso um perfume que agrada a maioria dos muitos olfatos um perfume assim é que já tem um tempo né que ele foi fabricado mas foi em 2002 mas é um perfume que faz sucesso até hoje bom falando um pouco mais do Fierce ele é um amadeirado aromático conforme eu falei lançado no ano de 2002 algumas das suas notas nós temos pettigran cardamomo temos também nesse perfume limão verdadeiro ou siciliano alecrim rosa almíscar musgo de carvalho como é que é o desenrolar desse perfume na pele ele abre bem cítrico depois ele tem acordes levemente florais assim eu diria e no dry down dele vem aquele toque amadeirado esse é aquele típico perfume masculino que faz sucesso é entre as mulheres bom esse perfume é um perfume extremamente versátil agradável e romântico não tem gente quem não goste desse perfume fixa por mais seis horas e tem uma projeção não tão prolongada mas uma projeção que rende muitos elogios é por isso que ele fez parte do meu top 5 de dia dos namorados na segunda posição Fierce da Abercrombie Amphite e em primeiríssimo lugar tcharam assim um perfume que eu conheci esse ano de 2017 mas um perfume que até o momento tem sido um dos mais elogiados da minha coleção e não poderia deixar de fazer a primeira posição desse top 5 de perfumes para o dia dos meus namorados da casa Armaf Clube de Nui Intense gente esse perfume é sensacional o que dizer desse perfume já tem o resenha dele no canal vou deixar o link aqui para que vocês possam conhecer com mais detalhes mas o que dizer assim brevemente sobre esse perfume gente esse perfume é o perfume ele é muito semelhante com o perfume Aventus da casa Creed que é um perfume de início um perfume maravilhoso um dos queridos da minha coleção algum tempo eu comprei esse perfume aqui dei um blind não me arrependo um perfume que para quem não tem o Aventus ou não quer usar o Aventus como eu posso dizer diariamente até porque é um perfume caro um perfume mais selecionado use esse daqui tem muitas semelhanças com Aventus e fará muito sucesso notas desse perfume tem notas de limão siciliano maçã bergamota abacaxi cassis ou groselha vidoeiro ambar gris ele abre cítrico tem aquele tom esfumaçado bem semelhante mesmo com Aventus gente perfume delicioso perfume coringa você pode usar para trabalhar você pode usar para ir no cinema sair com os amigos você pode usar para passear no shopping você pode usar nesse dia dos namorados e um perfume que eu diria bem exclusivo tendo em vista que ele remete ao Aventus da Creed que é um perfume de nicho e poucas pessoas vendem esse perfume na internet ele acaba sendo um aroma exclusivo e conforme eu falei no começo né da descrição desse perfume um perfume muito elogiado ele projeta por até duas horas e meia na minha pele e fixa por pelo menos oito horas gente esse para mim é uma ótima opção para ser usado no dia dos namorados Clube de Nuit Intense da casa Arnaf Bom gente esse foi o meu top 5 de perfumes para o dia dos namorados eu sei que infelizmente acabei deixando de fora ótimos perfumes como Bleu de Chanel é o próprio Dolce Gabbana The One e vários outros perfumes que infelizmente acabaram ficando de fora mas eu queria saber para você qual o seu perfume preferido para encontros românticos para encontros especiais qual perfume que você pretende usar nesse dia dos namorados deixa aqui nos comentários pode ter certeza que eu vou estar respondendo a todos os comentários e a gente bate um papo bem legal sobre as preferências de vocês bom por hoje é isso quem gostou curte compartilha não deixe de se inscrever no canal um abraço e até o próximo vídeo e aí